É que a viola fala alto no meu peito Eu vou cantar uma música que se chama Poema Didático Tem um refrãozinho que eu vou pedir pra vocês cantarem Vamos ensaiar? É em Xangana, um idioma local de Moçambique Mas vocês vão entender É assim Ninitico Ninitico Nzeni Camina A frase toda é Ninitico Nzeni Camina Que quer dizer O país está em mim É uma canção de amor A pátria A nossa Claro A pátria do Miyakoto Enfim, qualquer pátria onde Tem alguém que a ame O seu lugar, o seu chão e tal Aí o refrão é assim Ninitico Nzeni Camina Opa, espere aí Tá lindo Então vamos lá Muito bom Vamos lá Já tive um país pequeno, tão pequeno Que andava descalço dentro de mim Um país tão magro Que no seu firmamento Não cabia senão Uma estrela menina Tão tímida e delicada Que só por dentro brilhava Eu tive um país escrito sem maiúscula Não tinha fundos pra pagar um herói Não tinha panos para costurar bandeiras Nem solenidade para entoar o hino Mas tinha pão e esperança pros viventes E tinha sonhos pros nascentes Eu tive um país pequeno Que não cabia no mundo Meu país, meu continente Que não cabia no mundo Meu país e sua gente Que não cabia no mundo Meu país, meu continente Terá que caber no mundo Meu país e minha gente Mas tinha pão e esperança pros viventes E tinha sonhos pros nascentes Eu tive um país Eu tive um país pequeno Que não cabia no mundo Meu país, meu continente Meu país, meu continente Meu país, meu continente E minha gente, terá que caber no mundo Meu país, meu continente E minha gente, terá que caber no mundo Meu país, meu continente E minha gente, terá que caber no mundo E minha gente, terá que caber no mundo E minha gente, terá que caber Na minha gente, terá que caber no mundo Oi, mim, eu tenho Olha, agora um recadinho importante para o nosso público. A gente acompanhando aí a tecnologia, agora nós temos um canal no YouTube também. É só você se inscrever e ver tudo que a gente faz aqui. Quer ver? Vê aí como é que é. youtube.com.br eita, o eita não tem não, viu? E toda moda é um remédio para os meus desenganos. E aí 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 E aí